Estreba esperto burro, você vai morrer aqui Isto é um perigo, eu sei, mas este é um país perigoso Se você vacilar, neguinho chupa sangue no pescoço Elas se vão mais dois CC Essa roupa escorrega, but you're very baby Nós estamos aqui, entre igrejas e casinos E discursos progredinos Mesmo assim, são todos gente finíssima Mas com eles não sei nada Este é nosso país Este é um país de edifício Saiba esperto burro, você vai morrer aqui Isto é um perigo, eu sei, mas este é um país perigoso Se você vacilar, neguinho chupa sangue no pescoço Eu queria poder saber o que dizer para me consolar Mas o sapato tá apertado e pisaram no meu carro Saindo pra lá Não quero ser treinado como um doberman do sistema Eu não quero ser treinado como um doberman nesse esquema Acho que detramos um pouco Quebramos algumas vidraças Mas tudo bem